Vem, vem, vem periguete, vem, 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 vem periguete, vem Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega, estremece o chão Ando na cidade, curtindo o dia inteiro No som automotivo ela é a sensação Tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega, estremece o chão Ando na cidade, curtindo o dia inteiro No som automotivo ela é a sensação Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar E aí? Joga a mão pra cá O som da minha picape não para de tocar Balança periguete, vai, 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 vai Balança periguete, vai, pode balançar Não tocou o suado e eu quero bailar Abaixa periguete, vem, 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 vai Abaixa periguete, vai, 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 vai Eu tô com o suado e eu quero dançar com você Vai, 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 vai Olha a guitarra aí, ó Todo mundo quer copiar, mas ninguém faz igual, ó É assim comigo, ó Balança periguete, pode balançar, balança periguete, vai, pode balançar Balança periguete, pode balançar Não tocou o suado e eu quero bailar Abaixa periguete, vai, 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 vai Abaixa periguete, vai, pode balançar Abaixa periguete, vai, pode balançar Não tocou o suado e eu quero dançar com você Boa periguete, vai, 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 vai Vai, vai, vai Boa periguete, vai, 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 vai Boa periguete, vai, 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 vai Boa periguete, vai, 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 vai Todo mundo fazendo movimento Fazendo movimento, fazendo movimento Fazendo movimento Essa nova dança é o swing que chegou Essa nova dança é o swing que chegou É o esperado baile e a galera aprovou Essa nova dança é o swing que chegou Essa nova dança é o serado baile e a galera aprovou Ela põe a mão na frente fazendo movimento Dá uma mexidinha fazendo movimento Ela empina a budinha fazendo movimento Ai, ui, desse jeito eu não aguento Ela põe a mão na frente fazendo movimento Ela empina a budinha fazendo movimento Ai, ui, desse jeito eu não aguento Ai, ui, 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 o movimento dela 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 É o seno do baile ao vivo Quem sabe dança, dança Quem não sabe, bala Corqueiro da Bahia Eu quero o meu amor agora Corqueiro da Bahia Eu quero o meu amor agora Quer ir mais eu, quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vambora Ô, tem barra Vai dançar, vai dançar Mas a coelha do coelho não balança mais A coelha do coelho não balança mais A mulher quando casa não namora mais A mulher quando casa não namora mais Não namora, não namora E não namora, não namora E não namora, não namora E não namora, não namora Não namora mais Quer ir mais eu, vambora Quer ir mais eu, vambora E quer ir mais eu, vambora 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 Sanfoneiro! Dois pra lá, dois pra cá Eu vou cantar, com as mulheres solteiras Vou cantar, com as mulheres solteiras Que aí mais eu, vamos, cair na pedra inteira Que aí mais eu, vamos, cair na bagaceira Que aí mais eu, vamos, cair na bagaceira Que aí mais eu, a boa E a safona toca Quem sabe tanta Hoje eu vou E espera no portão Coração desarrumado O que? Oh, mundão de solidão Eu juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Por quê? Esse amor vai me matar Joga lá em cima comigo Sou um passado Canta, meu povo Quem me morre aqui Na escuridão da noite Bem longe do teu carinho E eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Eu juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Eu quero ouvir Rio Verde assim Suba Suba E morre Tá bonito Querendo voltar Na escuridão da noite Bem longe do teu carinho E eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Obrigado Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Porque Se você ama Perdoa Se você ama Agora sim Seras do Barão Viva Aí vou cantar aí Tão de solta Dvd Todo é solteiro aí Quem mora sozinho Dá um grito É o caso nosso É Maurício Seras do Barão Doze anos Eu não sou casado E moro sozinho Não tem ninguém Pra cozinhar pra mim Eu não sou casado E moro sozinho Não tem ninguém Pra cozinhar pra mim Se eu cozinho Eu como Se eu cozinho Eu como Se eu não cozinhar Eu faço fome Eu como Se eu cozinho Eu como Se eu não cozinhar Eu faço fome Eu não sou casado Moro sozinho Se eu cozinho Eu não cozinhar Eu faço fome Se eu cozinho Eu como Se eu não cozinhar Se eu não cozinhar Se eu cozinho Eu como Se eu não cozinhar Eu faço fome Alô 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 Obrigado Sucesso Espero do Vale Alô Alô Todo mundo doido Quem tá doido Canta a fia Doido Alô 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 Doze anos Quem sabe Canta Mas eu tô Mas eu tô doido Tô doido Tô doido Tô doido de amor Por ela Mas eu tô doido Tô doido Tô doido Eu vou essa mulher Mas eu tô doido Tô doido Olha quanto No bar Ela o acorda Você vem na mesa Lá da vida Eu vejo Ela joga Ela joga Ela joga Bebe Pegar o meu dinheiro Desaparecer Ela tá querendo Toda a bolinha Eu acreditando Que ela tá assim Ela me ilumina Eu tô clamado Tudo que eu tinha Passei por nome dela Eu Tô Mas eu tô doido Mas eu tô doido Doze anos Tiquidu 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 Tem um amigo Que é uma mulher Ela é grávida Não sabe de quem é Eu gostei pra ela De quem é o menino Ela me respondeu Que é filha do Tiquidu 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 Eu quero saber Quem é o pai Esse garoto Vai Tiquidu Tiquidu Eu quero saber Quem é o pai Esse garoto Eu não sei De quem é o pai Tem um amigo Tem um amigo Tem um juiz Ela me respondeu Ela é grávida Que é filha do Tiquidu Vai fazer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que é filha do Tiquidu Agora eu não podemos Poder Eu vou filmar Tem um juiz Tem um amigo Ela é grávida Que é filha do Tiquidu 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 Eu quero saber Quem é o pai Esse garoto Tiquidu Tiquidu Eu quero saber Quem é o pai Esse garoto Ei Vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fera do baile Tociano Mexe, 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 mexe E mexe, mexe, mexe Olha o sucesso aí dos pães do bairro Cadê os gatinhos, cadê? Essa nova dança vai fazer você mexer Com os caras do baile que você vai aprender Essa nova dança vai fazer você mexer Com os caras do baile que você vai aprender Joga a mão pra cima, começa a rebolar Põe a mão na cinturinha, mexe, 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 mexe Tapa assim, o mesmo pra frente, o mesmo pra cima O mesmo pra trás, o mesmo pra cima Vou mostrar como é de paz Dois paciam, vai pra frente, dois paciam Rebota, mexe, 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 mexe Rebola, não vou mostrar como é de paz Assim, ó Oh, lugar bom Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Vai, 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 vai Jogando pra cima, patina a palma da mão Vai mexendo a cinturinha, requebrando até o chão Dois paciam, vai pra frente, dois paciam, vai pra trás Rebocendo, rebolando, vou mostrar como é de paz Dois paciam, vai pra frente, dois paciam Rebota, mexendo e rebolando, vou mostrar como é de paz Joga a mão pra cima, patina a palma da mão Vai mexendo a cinturinha, requebrando até o chão Dois paciam, vai pra frente, dois paciam, vai pra trás Jogando, mexendo e rebolando, vou mostrar como é de paz Dois paciam, vai pra frente, dois paciam Rebota, mexendo e rebolando, vou mostrar como é de paz Aceria Assim E caiu Solta o som daqui Sai do chão Aô, cachaça violenta Quando ela pega a pessoa, sai de baixo E a cachaça me pegou, mas não me larga mais Eu dou uma sopa pra frente e outro pra trás E a cachaça me pegou, mas não me larga mais Eu dou uma sopa pra frente e outro pra trás Eu estou tentando parar de beber Sempre tem um amigo que vem me oferecer Virei um pé de cana Tenta esquisito que bebia no copo Agora é só no leito Receba meu salário, não sei me guardar lá Tudo que eu ganho, fica lá no bar A minha mulher todo dia me xinga Mandou escolher Ela ou a pinta A cachaça me pegou, mas não me larga mais Eu dou uma sopa pra frente e outro pra trás A cachaça me pegou, mas não me larga mais Eu dou um passo pra frente e outro pra trás Cachaça malvada Cachaça doida Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Você bebeu no litrão? Então você vai tomar no toba Tobas é um cara muito conhecido Amigo dos amigos da minha cidade Na verdade o toba é um apelido Mas ele não liga, adora ser chamado No boteco do toba Todo mundo toma, não importa a soma Bebe e enche a cara Lá mulher, marido, enteado, sogra Só tomando o toba até de madrugada E agora com a lei seca Tem que fechar cedo A lei mete medo Só pode não ter as dez O jeitinho ou oma ainda Abra o fundo pra raibão de todo mundo Só chamar pro traqueiro Quer tomar cerveja Quer tomar cachaça? Lá o tira gosto O homem não cobra Vai tomar no toba Quer tomar cerveja? Vai tomar cachaça? Vai tomar no toba Lá o tira gosto O homem não cobra Vai tomar no toba Vai tomar no Tomas, é o Tomas, é o bar, o bar do Tomas Você viu, Ricardo? Ela não sabe onde é o bar Meu carro acabou, ó, 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 ó Tá alto pra mim, ó, 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 ó Só sucesso se ela tomar Tô pedindo meu povão, não posso ficar aqui Meu carro acabou, ó, 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 ó Para um lugar distante, não posso ficar aqui Por isso eu tô pedindo, por favor, dá fundo pra mim Dá fundo pra mim, dá fundo pra mim Obrigado, eu agradeço, dá fundo Carteindo pra mim Dá fundo pra mim, dá fundo pra mim Agradeço e obrigado para quem dá fundo pra mim Dá fundo pra mim, dá fundo pra mim E de novo eu vou pegar, por favor, dá fundo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Eu agradeço e obrigado pra quem dá, de novo Dá algo pra mim, dá algo pra mim Pedi nunca foi pecado, por favor, dá algo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Que? Fala direito Você tá embolando Pede o baile assim, o maior sucesso do momento Quem sabe cantar? Assim ó, todo mundo Amor, eu já me esperei por você Pra realizar Essa minha paixão Amor, eu já me esperei por você Pra te dizer Que o meu coração Bate forte querendo te amar Bate forte querendo te ver Quem sabe cantar? Bate forte querendo te amar E aí? Bate forte querendo te ver Quero que você fique comigo Quero ter tempo contigo Quero lembrar de você Vamos, fica junto e positivo Vamos fazer nossa briga Vamos, fica junto com a bandeja de você Eu quero oferecer O nosso companheiro Vem, vai do Rio Que vai cortar de estrada Nesse mundão Nesse mundão Bonito Segura, vai do Rio Vai! Charlin Meu bebê Fera do baile Sei que vou sofrer Sei que vou sofrer Xalala, te amo 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 Por quê? O antonio ele floresce Ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Foi demais a minha dor Mas quando vem a saudade Foi demais a minha dor Eu quero ouvir você! Mas por favor me entenda Não estou me traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora com um abraço E tem alguém a me esperar O que eu não tenho Em casa Ai, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quando a outra me dá um abraço Mas quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua E se você não tem pra dar Eu sei que a culpa não Eu quero ouvir essa galera cantando Vai por favor Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora com um abraço E tem alguém a me esperar Sente o som, olha o pancador Sai do chão Vai, 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 vai Esse é o sucesso doze anos Me sento um som Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sente o som Vai, vai, vai Tô indo embora com um abraço Tô de rolê Tô com a mulherada Tô pegando Não é tanta vez Tô de rolê Tô com a mulherada Pegando, pegando Toda não quero saber se nada É, sou em DVD Tago que tiver Carro de brevoi Tá cheio de mulher Sou em DVD Tago que tiver Carro de brevoi Tá cheio de mulher É, cabaré Carro de brevoi Tá cheio de mulher É, cabaré Cabaré Carro de brevoi Tá cheio de mulher É, cabaré É, cabaré Tago de brevoi Tá cheio de mulher Cabaré Cabaré E aí? Rio Verde Dança, galera Pera do Bane da Batida Queba, 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 queba Queba, 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 queba Queba, 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 queba Queba, bichona Queba, 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 queba Quebrando, quebrando, quebrando Obrigado Tome o mundo assim, ó Sente o som Sente o som Olha o barco Sente o som Sente o som Carro de brevoi Carro de brevoi É, cabaré O lugar bom Todo mundo assim, ó É muito bom É bom demais O será do baile O será do baile vai mostrar como é que faz É muito bom É bom demais O será do baile vai mostrar como é que faz É muito bom É bom demais O será do baile vai mostrar como é que faz Mexa a bundinha Papai De baralho Quero ver você dançando coladinho Com a paia Mexa a bundinha Pra frente e pra trás Quero ver você dançando coladinho Com a paia É dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá O será do baile vai mostrar como é que faz O será do baile vai mostrar como é que faz É muito bom O será do baile vai mostrar como é que faz É muito bom O será do baile vai mostrar como é que faz É muito bom É bom demais O será do baile vai mostrar como é que faz É a bundinha Papai De baralho Quero ver você dançando coladinho Com a paia Vem cá morena Loirinha também É neste vai e vem É assim que a gente faz É dois pra lá Dois pra cá Quando o fundo da garra aqui no meio É pra lá Dois pra lá É dois pra cá O será do baile vai manter o sol raiar Vem cá morena Loirinha também Vem cá desse vai e vem É assim que a gente faz É dois pra lá É dois pra cá Quem manda a garra aqui no meio Para de dançar É dois pra lá É dois pra cá Com o escolar do baile vai até o sol raiar Vem cá de no pé É do céu É dois pra cá O escolar do baile vai mostrar como é que faz Mexa a bombinha da ponte pra trás Quero ver você dançar no paladinho do rapaz Vem cá, loirinha, morena também É neste vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, o cacá Todo mundo agadinho, ninguém pode dançar É dois pra lá, é dois pra cá Você era do pai, vai até o sol raiar Vem cá, morena, loirinha também Vem cá, esse vai e vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Todo mundo agadinho, vai até o sol raiar Deixa a bombinha da ponte pra trás Quero ver você dançar no paladinho do rapaz É dois pra lá, é dois pra cá Todo mundo agadinho, vai até o sol raiar Vai, vai, mete o pé nessa guitarra aí, ó Jaja Companheiro é companheiro, vai da puta, vai da puta Companheiro é companheiro, vai da puta, vai da puta Os peras do pai Conta diante Companheiro é companheiro, vai da puta, vai da puta, vai da puta, casca fora aqui é frio Companheiro é companheiro, pode botar fé, fé da puta, é fé da puta, olha só como é que é A gente vai na barra, ele vai de beira Leva a noite e beira, depois que fica tonto Conversa da bobeira, quando vem a conta Ele esqueceu a cartilha Se tem mulher, ele vai da preta Pegar no pé, não deixar nada pra gente Por isso eu falo com certeza absoluta Companheiro é companheiro, pé da puta, é pé da puta Por isso eu falo com certeza absoluta Companheiro é companheiro, pé da puta, é pé da puta Companheiro é companheiro, a gente confia, pé da puta, é pé da puta, casca fora aqui é frio Companheiro é companheiro, pode botar fé, fé da puta, é pé da puta, olha só como é que é A gente vai na barra, ele vai de beira, pega a garrafa Leva a noite inteira, depois que fica tonto Começa da bobeira, quando vem a conta Ele esquecerá a perteira Se tem mulher, ele vai da preta Pegar no pé, não deixar nada pra gente Por isso eu falo com certeza absoluta Companheiro é companheiro, pé da puta, é pé da puta Por isso eu falo com certeza absoluta Companheiro é companheiro, pé da puta, é pé da puta Companheiro é companheiro, pé da puta, é pé da puta Companheiro é companheiro, pé da puta, é pé da puta Demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, 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 mas minha vida melhorou Eu que andava na vitimbra, agora estou numa boa Andava de cara feia, agora estou sorrindo à toa Comprei um carro da mora, já não ando mais a pé Tô bonito, tô contendo, odiado de mulher Demorou, 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 mas minha vida melhorou Você! Demorou, 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 mas minha vida melhorou Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Eu que tomava cachaça, ontem álcool de dobrar Agora que eu estou podendo, só tomo whisky importado E o que andava sobrando, hoje sobra quem me quer Tô bonito, tô podendo, odiado de mulher Demorou, 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 minha vida melhorou Demorou, 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 minha vida melhorou E agora que andava a torcer a tua gracia Demorou, 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 minha vida melhorou Demorou, 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 minha vida melhorou Eu que tomava cachaça, ontem álcool de dobrar Agora que eu estou podendo, só tomo whisky importado E o que andava sobrando, hoje sobra quem me quer Tô bonito, tô podendo, odiado de mulher Demorou, 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 minha vida melhorou Gostei, desci, ó 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 Gostei, vamos forró Gostei, desci, ó Gostei, desci, ó Dança piriguete Gostei, desci, ó Gostei, desci, ó Balança piriguete Gostei, ó 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 E a mulher honesta Ela nunca me traiu Ha! ha! Seguro é negro! Aloléo Vânda Avalanche Aquele abraço Já se vê se larga essa mulher Não há que jeito, ou já se essa mulher tá te traindo Tu prova, pois vale o nome de um Já se vê se larga essa mulher Não há que jeito, ou já se essa mulher tá te traindo Tu prova, fala o nome de um Ela saiu com o padeiro Só fui comprar um brigadeiro Ela saiu com o pastor Eu ouvi a palavra do senhor Ela saiu até com o padeiro Me confessaram os meus pecados Ela saiu com o delegado Só fui dar queixando o safado Ô rã, você fala o que não viu E a mulher honesta, ela nunca me traiu Viu só? Ô rã, você fala o que não viu E a mulher honesta, ela nunca me traiu Ela saiu com o padeiro Só fui comprar um brigadeiro Ela saiu com o pastor Eu ouvi a palavra do senhor Eu ouvi a palavra do senhor É sim, rã, é sim Nunca vi o anzol Ah tá A honra, volta e afoga no copo de pinga O amor de primavera Não termina no verão No autor No autor dele floresce No inverno No inverno é só paixão Eu pensei que pouco fácil Esquecer aquele amor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor A senhora De novo, de novo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Paixão de ver Ah, cê, bão Obrigado Coração que sai vencido Mas sempre tem razão Mas a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Comigo lá Tá bonito demais Ô 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 Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço menino Quanta luta me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou lhe traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço Tem alguém a me esperar Ah Oh, Lugador Oh, Lugador Oh, Lugador Ah Uh O que eu não tenho em casa Ah, eu encontrei outros lá Até pareço um menino Quando a ruta me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Quero vocês cantando agora Mas por favor me entenda Eu não estou me traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha E não vou buscar Pra não ir embora E não vou buscar o que eu não tinha Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Obrigado Obrigado Oh, festa boa É paixão de março Nossa senhora Os peras do baile Oi, Jairson O que arranja, hein? Eu tô sabendo o negócio O que? Você tem um filho É não Então é de quem? É do Tiquim Quem é Tiquim? Tiquindu, Tiquindu Que história, rapaz Tem um amigo que amou uma mulher Ela engravidou Não sabe de quem é Tem um becaeta Quem é o menino Ela me respondeu Que é do Tiquim Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Ele é Felipe Pedro E Paulo de Joaquim Alejo Manoel E Antônio Cazesquim Veio juiz Travou e respondeu Não tem que preocupar O preço do crime É só sim Depois do resultado Do DNA Agora não podemos Podemos confirmar Veio juiz E a curva pra mim Não tem que preocupar Do que ele é Pia do Tiquim Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Vai só pra ver Mete o dedo que é bom É assim mesmo Tem um amigo que amou a mulher Ela engravidou Não sabe o que ganhar Perguntei pra ela Quem é o menino Ela me respondeu E é Pia do Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Ele é Pia de Pedro De Paulo De Joaquim Também de Manuel De Antônio Cazesquim Veio juiz Travou e respondeu Não tem que preocupar O preço do crime É só sim Depois do resultado Do Damiá Agora nós podemos Podemos proprimar Ele é juiz Que já foi bom pra mim Não tem que preocupar O que eu tenho Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão É meu não É esse Eu passei por lá brincando Nada É seu safado É Tiquim Tiquim de um Tiquim de um Tiquim de um Coitado Tiquim No pico de Só com medo É se ver que é bom Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Tiquim de um Eu quero saber Quem é o pai de Ciarão Tiquim de um Viva, viva Viva, viva 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 Tô pedindo meu bobão, não posso ficar aqui Meu carro acabou, alguém dá algo pra mim Moro num lugar distante, não posso ficar aqui Por isso eu tô pedindo, por favor, dá algo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Pedi, nunca foi pecado, por favor, dá algo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Me agradeço e obrigado pra quem dá algo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Pedi, nunca foi pecado, por favor, dá algo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Me agradeço e obrigado pra quem dá algo pra mim Eu sou pra qualquer pessoa, não posso ficar aqui Meu carro acabou, alguém dá algo pra mim Dinheiro é meu pobre, eu tenho dinheiro aqui Por isso eu tô pedindo, por favor, dá algo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Pedi nunca, foi pecado, por favor, dá algo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Eu agradeço e obrigado pra quem dá algo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Pedi nunca, foi pecado, por favor, dá algo pra mim Dá algo pra mim, dá algo pra mim Eu agradeço e obrigado pra quem dá algo pra mim Eita, tá bonito demais Eu quero ver Assim Dá o pão pra mim, dá o pão pra mim Dá o pão pra mim, dá o pão pra mim Agradeço e obrigado pra quem dá o pão pra mim Dá o pão pra mim, dá o pão pra mim Quem nunca foi pecado, por favor, dá o pão pra mim Dá o pão pra mim, dá o pão pra mim Agradeço e obrigado pra quem dá o pão pra mim É bom demais, é pra dançar Opa, simbora a sua esfera do baile E agora vou todas vir Um oração pro meu amigo, compositor Grupo Parê, simbora ele O Tobas é um cara muito conhecido Amigo dos amigos da minha cidade Na verdade o Tobas é um apelido Mas ele não liga, adora se chamar No boteco do Tobas Todo mundo toma, não importa a soma Bebe eixa a cara, lá mulher marido E dia de sobra, só toma no Tobas Até de madrugada Agora com a lei seca, tem que fechar A lei mete medo, só pode ante as dez Mas com jeitinho o homem ainda Abrutou no Parraimundo e todo mundo É só chamar pro trás Quer tomar cerveja, vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tobas Dá o tiragosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas, vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja, vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tobas Lá o tiragosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas, vai tomar no Tobas O Tobas é um cara muito conhecido, amigo dos amigos da minha cidade Na verdade, na verdade o Tobas é um abelido Mas ele não liga, adora ser chamado No Boteco de Tobas, todo mundo toma, não importa a soma Bebe eixa a cara, lá mulher marido E dia de sobra, só toma no Tobas Até de madrugada Agora com a lei seca, tem que fechar seco A lei mete medo, só pode anter as dez Mas com o jeitinho o homem ainda Do fundo do Parraimundo e todo mundo É só chamar pro trás Quer tomar cerveja, vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tobas Lá o tiragosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja, vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tobas Lá o tiragosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja, vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tobas Lá o tiragosto, o homem não cobra Vai tomar no Tobas Quer tomar cerveja, vai tomar no Tobas Quer tomar cachaça, vai tomar no Tobas, não tira gosto, o homem não cobra, vai tomar no Tobas, vai tomar no Tobas. Viva! Comigo, viva! E aí, que eu venço! Essa nova dança vai fazer você mexer, o esperado baile que você vai aprender. Essa nova dança vai fazer você mexer, o esperado baile que você vai aprender. Joga bom pra cima e vem, começa a rebolar, apanha a mão na cinturinha, mexe nele sem parar. Doi passinho, vai pra frente, doi passinho, vai pra trás, vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que faz. Doi passinho, vai pra frente, doi passinho, vai pra trás, vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que faz. Viva! A escura vai assim, ó! E bate na palma da mão, e desce, 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 desce! Os peras do bairro. Contagiando, no forró. É bom! Ao vivo, simbola! Uh! Joga bom pra cima e começa a rebolar, apanha a mão na cinturinha, mexe nele sem parar. Doi passinho, doi passinho, doi passinho, vai pra trás, vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que faz. Doi passinho, doi passinho, doi passinho, vai pra trás, vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que faz. Doi passinho, doi passinho, vai mexendo e rebolando, eu vou mostrar como é que faz. Assim que é bom Assim ó Vai pra frente, vai pra frente, vai pra cima Vai pra trás, vai mexendo, vai rodando Vou mostrar como é que faz Assim vai pra frente, dois passinhos Vai pra trás, vai mexendo, vai balando Vou mostrar como é que faz Ô lugar bom, vou segurar Ô lugar bom, vou segurar Vai pra trás, vai pra trás, vai mexendo, vai rodando Vou mostrar como é que faz Assim vai pra frente, dois passinhos Vai pra trás, vai mexendo, vai balando Vou mostrar como é que faz Uou, Marcinho Eita Eu quero ver a senhor Vai, vai Essa é boa demais Você pra cima, senhor Obrigado Vocês são que você partiu Vocês são demais Os peras do vai Contagiando no voo Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai me ajudar Vou consertar a minha vida Vou levantar a cabeça Mandar o rumo nessa história No final de uma derrota Começa outra vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Vou te perder no que eu Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai me ajudar Vou consertar a minha vida Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar e Deus vai me ajudar Vou consertar a minha vida Vou levantar a minha vida Vou levantar a minha vida De dar o rumo nessa história No final de uma derrota Começa outra vitória Começa outra vitória Deixe as águas rolar, deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar Vamos, 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 vai, vai, vai Os Férias do Baile Contagiando no voo Os Férias do Baile, volume 6 Pra vocês, apaixonada Viaje no balanço A muito tempo Esperei por você Pra realizar Essa minha paixão A muito tempo Esperei por você Pra te dizer Que o meu coração Bate forte querendo te amar Bate forte querendo te ver Bate forte querendo te amar Bate forte querendo te ver Quero que você fique comigo Quero ter tempo contigo Quero lembrar de você Vamos ficar junto e positivo Vamos fazer nossa briga Vamos deixar de sofrer Ate forte querendo te amar Bate 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 forte querendo te ver Bate forte querendo te amar Bate forte querendo te ver Quero que você fique comigo Quero ter tempo contigo Quero lembrar de você Vamos, fica junto e positivo Vamos fazer nossa vida Vamos deixar de sofrer Contagiando no calor Sei que vou sofrer Sem o seu amor Me peguei assim Oh, sei lá lá, I love you Xa lá lá, te amo Xa lá lá, te amo Xa lá lá, I love you Se ela não levar Não sei o que fazer Sem o seu amor Sem o seu amor Oh, sei lá lá, I love you Xa lá lá, te amo Xa lá lá, te amo Xa lá lá, I love you Xa lá lá, te amo 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 Te amo, xalala te amo, xalala te amo, xalala te amo Xalala I love you, xalala I love you, oh baby, xalala te amo Cadê os gatinhos? Cadê os gatinhos e eu quero ver Bom senhor pra cima, xalala Bom senhor pra cima, xalala Bom senhor pra cima, xalala Oh, 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 oh E aí? Oh, 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 oh Câmbio! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aí! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem dançar, porra, rodeu Vem curtir, meu sonheu Você vai dançar Oh, 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 oh Vem dançar, porra, rodeu Com os treinados, rodeu Você vai dançar Oh, 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 oh Dança, menino Pode remexer, faça a galera Dança com você, mexa o dia E o que, Jair? Pode remolar Oh, 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 oh Vem dançar, porra, rodeu Vem curtir, meu sonheu Você vai dançar Oh, 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 oh Vem dançar, porra, rodeu Com os treinados, vai Você vai dançar E o que, Jair? Vem dança, gatinhas Tá bonito Ó senhor E aí Tá bonito Vem dançar forró Vem curtir meu som Você vai dançar Vem dançar forró Mostreira do bairro Você vai dançar Dança menina Pode remexer Faça galera Dança com você Mexa a bundinha Pode delirar Vem dançar forró Vem curtir meu som Você vai dançar Vem dançar forró Mostreira do bairro Você vai dançar Eu Tá bonito Faz essa guitarra aí pra mim Olha aí Olha os corpos do baile aí Cadê a galera animada Quem tá feliz dá um grito Os peras do baile Contagiando no forró Opa Garcia Eu espero que vai ao vivo É assim mesmo que é bom Samponeira Pode ganhar no forró E no forró Pico letra Ele vai dançar forró Pode dar um grito Vai dançar forró Ele vai dançar forró Só nmate É do picolete, acho É assim mesmo que é bom, vai É, vamos esperar os pares de novo É mulher da cidade, ele usa pra ocitar Mas eu chego no marido, consegue tudo que quer Ela disse, vou valer, sempre esmuda, dou o pé Eu vou gastar o meu dinheiro com sedente Chupa o picolete, já segura o pó, mulher Mas é do picolete É os fãs do baile Lá com picolete, já segura o pó, mulher Lá com picolete, já segura o pó, mulher Segura o pó, mulher Chupa o picolete, já segura o pó, mulher Chupa o picolete, já segura o pó, mulher Chupa o picolete, zé Os feras do baile Ô Jaysson, pegaram milada, foi não, foi seu irmão mais velho, seu rabi, seu rabi É... Os feras do baile Contagiando no pó Simbora, os feras do baile fazendo pra vocês um som lá da Zarabia Segura Brasil, os feras do baile Ainda eram dizendo que prenderam o milada, mas não é verdade, já disseram pra mim O homem que prenderam, foi seu irmão mais velho, muito conhecido como seu rabi E por eles seres, muito parecido, pensaram ter prendido o terrorista bim Desceram o cacete, no homem errado, quem levou o pó, foi o seu rabi Os homens enganados, pensando que era o bim, meteram o cacete no seu rabi Os homens enganados, pensando que era o bim, meteram o cacete no seu rabi Ô Jaysson, o quê? Sabe quem achou ruim? Quem? Seu Roli Rabá, o pai do rabi Sai fora Viva! Mais Roli Rabá, que é o pai do bilado, disse que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço, em todos que meteram o pó no seu rabi Mais Roli Rabá, que é o pai do bilado, disse que essa história não vai ficar assim Ele falou que vai fazer o maior regaço, em todos que meteram o pó no seu rabi Os homens enganados, pensando que era o bim, meteram o cacete no seu rabi Os homens enganados, pensando que era o bim, meteram o cacete no seu rabi Os homens enganados, pensando que era o bim, meteram o cacete no seu rabi Os peras do bim, com o daquilo no forró É o jeito, a menina, me dá um tesão É o jeito, a menina, me dá um tesão Tem tudo em casa, mas não quer cozinhar não Não cozinho não, não cozinho não Isso que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Lavo roupa e uma casa, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Diz o que você quiser, mas não cozinho não, não cozinho não, não cozinho não Lavo roupa e uma casa, mas não cozinho não Ele é de carinhoso, é difícil de entender Sabe cozinhar e não se pode aprender Ele é de carinhoso, é difícil de entender Sabe cozinhar e não se pode aprender Não cozinho não, não cozinho não Diz o que você quiser, mas não cozinho não, não cozinho não, não cozinho não Lavo roupa e uma casa, mas não cozinho não, não cozinho não Não cozinho não, o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Arrumei uma menina muito linda, uma tesão Faz de tudo em casa, mas não quer cozinhar não Arrumei uma menina muito linda, uma tesão Faz de tudo em casa, mas não quer cozinhar não Não cozinho não, não cozinho não O que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Arrumei uma casa, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não O que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Arrumei uma casa, mas não cozinho não Você é linda e carinhosa, mas difícil de entender Não sabe cozinhar e não se importa em aprender Você é linda e carinhosa, mas difícil de entender Não sabe cozinhar e não se importa em aprender Não cozinho não, não cozinho não Faça o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Lá por roupa e uma casa, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Faça o que você quiser, mas não cozinho não Não cozinho não, não cozinho não Lá por roupa e uma casa e não cozinho não Valeu Mauro e Júnior, muito obrigado pela participação nesse CD maravilhoso Valeu, garoto! Valeu que só valeu! Obrigado, Speras do Baile! Os Speras do Baile Contagiando no forró Os Speras do Baile de novo Ainda nesse forró Bora mais um ano! E é sucesso! Madrugada fria e solidão Eu aqui sozinho na escuridão Se ela não voltar Como eu vou viver? Sozinho aqui eu vou é beber Amigo, garçom E tem sua garrafa que eu vou me embriagar Só volto pra casa se ela voltar Enquanto ela não voltar Eu vou morar no bar Só volto se ela vir me buscar Wesley Rocha Amigata é show É show, papá! Ao meu parceiro DJ Chagas, filho Estourado moral Em nome de águia Produções e eventos Isso é Wesley Rocha, bebê Bora! Sou filho de doutor Sou neto de fazendeiro Meu pai é empresário E tem muito dinheiro A minha vida agora É só ostentação Ligar o som do carro Bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado Em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão É paredão É paredão Meu som tá estourado Em toda a região É paredão É paredão Ligar o som do carro E bota pra tremer o chão Música do meu parceiro GKCD Toca nóis daí, meu bré E nasci e me criei Rondeado do céu Tô caboclo bem do sertão De madrugada Tô piu com a dor do galo E logo cedinho Pega a boca na enxada A minha infância Que foi sempre o fim Fui criando lá na serva O dia do dia amor E desde o pequeno Batalei para o fim A minha vida Com carinho e amor Fábio, o baixinho apaixonado O garotinho de bom Jesus Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Eu não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Eu preciso que o pé Eu já sou Eu devo meu eu 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 Obrigado.